Rafael, um dia antes do show do Porto Alegre, esse cara foi convocado, fez um ensaio e tá aqui instruindo, senhoras e senhores, o responsável pelo show de hoje, da guitarra, Jackson, mulher e sangue bom! Jackson, mulher e sangue bom! Espírito de Juiz ABC, que negócio é o seguinte, dobra do lado direito, pesando 50 quilos, senhoras e senhores, o peso perna do punk rock nacional, um dos maiores mestres, lenda do punk rock nacional, senhoras e senhores, no baixo, FOMIGA! Na bateria, diretamente do Rio Grande do Sul, redimido em Santa Tereza, senhoras e senhores, o clássico, Pedro García! E aí, Espedrinho! Eu sou Marcelo Negron, isso aqui é Benegrao! Marcelo Peixoto, Bernardo Negron, Marcelo Peixoto também conhecido como... Diz aí, D2! E aí, Espedrinho! Isso é... Não! 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 Diz aí, D2! E aí, D2! D2! O que você é doido? O que você é doido? O que é que é bom? Eu canto digue, digue, digue O que acontece é que eu corta Como eu cumparei um ator, chupra O que me acontece me chamar, faz olhar Me fascina pela pele, deixa a cabeça naalutar Ai, tu pra direita, tu pra direita Se ninguém se mover, ninguém se faz o caraletão Não pode ir rumo, não pode ir rumo Seis carinhas, mas bateu a 23 no lugar O que eu quero ser batido naalga Por que que gosta de estaço? O sangue irá apanhar no oceano, o burro, o bando continua de chama O que eles querem bem foi dizer foi a fumaça e tal Se liga, segue com essa situação Se meu governo vai do tanto, eu tô PEDORS! 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL